Então, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, nós somos culpados. O banco tem uma culpa sim. O banco, ele causa uma culpa devido a tudo que acontece. Mas uma grande fatia, nós somos culpados devido a nossa índole. O Santander, hoje foi o maior trampolim aí de redução de limites. Nós vimos aqui no canal pessoas que perderam o limite do Santander para R$ 7.600, R$ 3.500. Teve membros que foram reduzidos para R$ 300. Teve membros que perdeu o Black Santander Limited, R$ 1.100 de limite. Teve membros que perdeu o Smiles, com R$ 50.000 de limite, para R$ 7.600. Teve membros que tiveram o cartão Advantage do Santander, R$ 400. Hoje foi o dia, realmente, de redução de limite assim que eu nunca tinha visto em um dia só. Só para vocês terem ideia do que eu recebi hoje dos Blacks. Redução do Mercado Pago, do PicPay, nem te conto. PicPay foi uma chuva de cancelamento hoje. Santander, o pior foi o Santander, tá? Santander hoje foi o pior de todos. Santander, Porto Seguro. Porto Seguro reduziu as cinzas. Cartões de cliente Fórmula 1. Santander, Porto Seguro, PicPay, Mercado Pago, C6 Bank, Bradesco, Itaú. Esses foram os grandes campeões do dia. O pessoal teve redução hoje brava. Situação. A inadimplência, ela está alta. Há uma previsão de perdas futuras. Então o mercado, ele está aquecido. Você vê que as coisas melhoraram. Só que as pessoas se endividaram. E como que eu vou sair disso? Ou negociando uma dívida, ou pagando a dívida, ou reparcelando, ou repactuando. Só que neste meio tempo, o banco fez o quê? Ele liberou crédito. O banco deu crédito à rebelia. Vocês sabem disso. Quantos bancos deram de limite no cartão de crédito, no cheque especial, no empréstimo? O pessoal aproveitou. Quem me segue diariamente aqui, sabe que eu falei várias vezes. Eu ouvi de pessoas na internet, no TikTok, no Instagram, no Twitter, postando o seguinte. Se vocês vêm aqui, me deu 50 mil de limite. Eu vou torrar. Eu vou torrar esse cartão. Eu vou comprar uma moto à vista e não vou pagar. Quantas mensagens como essas, eu vi na internet? Teve gente que pegou cartão, aquele cartão de crédito da Fintech, atacadão, do mercado atacadão, e foi aprovado lá, 5 mil reais. Estou assim, graças a Deus que ganhei 5 mil reais. Vou fazer uma grande despesa e não vou pagar o cartão. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Então, eu escutei, eu ouvi, vira e mexe no Black Card Luxo, vem mensagem do pessoal falando isso, em outros grupos, e foi aprovado no cartão, não sei se vocês se lembram, aquele banco do Nordeste, o BNB, né? BNB, você podia fazer o pedido do cartão lá e tal. BNB não, mentira. Banco Banese, Banese, Banese Card. E o pessoal abriu uma conta digital do Banese e eles descobriram uma falha no sistema do Banese. O que eles fizeram? Todo mundo pediu cartão, mesmo que já tenha cartão bom, pediram mais cartões do Banese. Fizeram o quê? Usaram a carteira digital do PicPay e tirou o limite do cartão do Banese e tacou no PicPay. No PicPay, ele transferiu dinheiro para outras contas. Deram um golpe violento no Banese. Banese ficou fora do ar durante algum tempo e tirou o pedido do cartão online durante meses. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Então, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, nós somos culpados. O banco tem uma culpa sim. O banco, ele causa uma culpa devido a tudo que acontece. Mas, uma grande fatia, nós somos culpados devido a nossa índole. eu já disse para vocês e falo, repito para vocês, eu não tenho vergonha de falar para vocês o meu passado. Eu fui para o SPC, fui processado, passei por tudo que todo mundo geralmente passa. E talvez pior, porque o meu valor não era um pouquinho não. O meu valor chegou a 800, 900, quase um milhão de reais vivendo na praça, devido à empresa. mas eu honrosamente, eu paguei. Sofri muito, mas eu paguei. E eu nunca disse, das minhas palavras, que eu não tinha vergonha daquilo que eu estava devendo. Eu dizia aqui, várias vezes, eu tenho vergonha de estar devendo para os outros. Eu tenho vergonha de passar em frente ao Itaú sabendo que eu estou devendo. isso vem de caráter, vem de índole. E não tem outra justificativa para isso. Porque eu fiquei levendo e não foi porque eu quis. E eu nunca disse que eu compraria um produto para não pagar. Eu compro sabendo que eu podia pagar. No meio do caminho aconteceu isso, isso e isso. Em 2013, o governo, naquela situação, estava dando crédito à rebelia, os aposentados tudo arrebentado, morrendo aposentado devendo na praça e tem aposentado até hoje devendo na praça. Daquela época de dois mil e tanto. Reparcelou, 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 está devendo até hoje. Quem estiver vivo ainda. Se estiver vivo ainda. E isso está acontecendo que agora, muito das culpas somos nossas. Nós somos os culpados por estar acontecendo muitas coisas erradas. Principalmente neste meio de crédito. porque se eu não posso ter crédito, por que eu vou buscar? Se eu não posso gastar, por que eu vou gastar? Se eu não posso ter um bem que eu quero agora, por que eu vou comprar sabendo que eu não vou pagar? Então, o efeito é cascata. Isso vai acontecer. Agora, não tirando a culpa do banco também, porque o banco facilitou isso. Teve pessoas que ganhavam R$ 1.500, o banco deu R$ 50 mil naquela época para as pessoas. como que o banco dá R$ 50 mil de limite para uma pessoa ganhando R$ 1.000? Uma pessoa ganha R$ 2.000 tem um cartão com R$ 100 mil de limite? Logicamente que o banco incentivou o cara a ficar devendo. O banco tem suas culpas também. Porque se o banco tivesse uma análise de crédito boa, decente, isso não aconteceria. Você vê o inverso. Por exemplo, o Nubank, você fala assim, o Nubank, ele tem uma boa análise de crédito? De jeito nenhum. como que você pode falar que o Nubank tem uma análise de crédito boa se o cliente que está ali ganha, por exemplo, R$ 10 mil, R$ 20 mil, o Nubank dá R$ 1.000 de limite para o cara. Isso é análise boa? Agora, você pega o inverso, o C6 Bank, fez análise de qualquer jeito, deu crédito de qualquer jeito para os clientes, agora está aí cancelando cartões e conta a rebelia. Só ontem foram os 4%. 16, vamos falar aí, 1.500, 2.000 pessoas só ontem canceladas. Só hoje a Porto Seguro, só hoje a Porto Seguro, mais de 1.000 pessoas, só hoje, mais de 1.000 pessoas entraram em contato com a Porto Seguro devido à redução de limite da Porto Seguro. Quem é o culpado disso? É eu? É você? Não. Os bancos têm sua mazela de culpa também, porque você vê a Porto Seguro dando crédito igual está dando aí 300 mil, 400 mil, 500 mil para todo mundo. Você acha que a pessoa não vai se endividar com isso? Lógico que vai. Então, nós não sabemos, nós não cuidamos da saúde financeira, só tem um caminho, você ir para o Beleléu. E a live de hoje para vocês é que vocês entendam que vocês precisam cuidar, não é porque o banco deu esse alto limite para vocês que vocês vão aceitar isso. Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês, tem um membro do canal que foi aprovado no BRB com limite altíssimo. Ele falou, não, não, 980 bom para mim. Investiu milhões no BRB. E assim, gente, nós temos que tomar cuidado. O crédito fácil, ele faz com que, eu vi, gente, eu falo para vocês porque eu assisti isso de pele. Gente, eu tenho certeza que vocês não sabem o que eu estou falando. Em 2012, quando eu abri a cervejaria em Devaça, lá no West Plaza, no shopping, o mercado do crédito estava aquecido. O governo, naquela época, estava facilitando o aposentado a aumentar em 30% o seu endividamento. Ele podia pegar 30% a mais de empréstimo pessoal. Ele podia se endividar a 30% da renda dele. Eu vi filas, mais filas, quilométricas, daquela fina investe, aquela bandida da fina investe, aquela financeira louca, igual aquela outra que tem aí, daquela mulher que é presidente do Palmeiras, e o juro chega aí a 300%. É coisa de louco. E isso quem faz é a situação do momento. Eu vivi isso. eu vi o comércio quebrar em 2013, 2014. Colegas meus que abriram loja, o sonho de uma loja, três meses quebraram a loja. Lojas de restaurante antigos, antigos no mercado, quebraram em cinco meses. Então, a gente viu isso acontecer na pele. O Edinho não tinha noção. Quando o Edinho veio trabalhar comigo, lá no shopping, o Edinho não acreditava. Ele viu o restaurante abrir hoje, três meses depois, fechava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí